Juvenal ou Repoca. Oferecimento R.A. Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa. Diariamente às dezenove e trinta saindo da rodoviária. Ônibus semileito e leito com wi-fi e água mineral. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em Timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de Fossas do Professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos. Novamentação policial na Avenida Barão de Gurgueia, em frente a uma agência bancária aqui da região do balão, do antigo balão da tabuleta. A informação que a polícia recebeu é de que um motoqueiro acabou colidindo com um outro veículo e quando a polícia chegou ao local que abordou o sujeito que estava pilotando a moto, ele estava com um revólver calibre trinta e oito. Puxaram então a placa da moto, a placa consta como roubada. Existe um registro de roubo desse veículo. Mas nós vamos conversar com os policiais que estão aqui nessa ocorrência. Foi isso mesmo, vocês foram chamados para um acidente de trânsito chegando aqui, quem causou o acidente estava armado, né? É, a gente chegou pra fazer a abordagem, quando a gente verificou que a motocicleta era a placa de outra moto. Ele anda numa pop preta e quando a gente consultou via celular, num aplicativo que a gente tem, foi constatado que é de uma traque vermelha. Logo em seguida a gente imaginou, esse negócio tá errado. Vamos abordar. Na abordagem foi encontrado esse revólver calibre trinta e oito, municiado com as seis munições. E aqui é a determinação do comandante do batalhão, é acolchar a área, é prender, é abordar. A determinação é se o sexto batalhão tá aqui pra cumprir isso aí. O que chamou a atenção, além da batida, é que ele foi abordado, estava armado em frente a uma agência bancária, aliás, são duas aqui na Avenida Barão de Gurgueia. Verdade, pode ser que ele esteja querendo fazer uma saída de banco, né? Fazer um assalto, as pessoas saem do banco e um negócio desse aqui com certeza não é brincadeira, né? Ele já confessou também que tem assalto, né? É, ele confessou pra outro policial que já fez o assalto numa casa lotérica na cidade de Timó. Ele é de Timó? Dizendo ele. O senhor já tem a identificação dele? Ainda não, ele anda sem documento algum. Tá certo então. Obrigado aos policiais do sexto batalhão, mostrar a ele aqui agora a situação dele pra saber realmente. Ele já confessou para um dos policiais. Você já tem passagem por assalto? Hã? E essa arma? Tem o nome completo? Na verdade ele não fala, está aqui no camburão, mas com certeza estava planejando crimes aqui nessa região. Vamos mostrar aqui, senhor Barriga, o rapaz aqui, olha, a moto, né? Depois a batida. Ele extrafegava normalmente essa picape e o motoqueiro no mesmo sentido. Ele acabou batendo, o motoqueiro, esse rapaz que está preso, acabou batendo na traseira desse veículo aqui. Olha, e quando os policiais chegaram, como o soldado relatou, puxaram essa placa. Essa placa é clonada, é falsa, é de um outro veículo. NHZ 1558. Você pode observar aí. E quando fizeram a abordagem nele, primeiro foi a verificação do veículo. Depois foi localizada a arma na cintura dele, ou seja, um flagrante. E como disse, hein? Numa região movimentada, horário de pico, aqui próximo a duas grandes agências bancárias da Avenida Barão de Gurgueia. Ele não citou o nome, não porta nenhum documento. Os policiais, portanto, vão levar para a central de flagrantes. Lá ele será identificado e autuado, não é? Por porte ilegal de arma. Mais um trabalho dos policiais militares do 6º Batalhão da Zona Sul de Teresina. Juvenal ou Repórter. Oferecimento RA Viagens. Comunica que dispõe de nova linha de Teresina João Pessoa. Diariamente às 19h30, saindo da rodoviária. Ônibus semi-leito e leito com Wi-Fi e água mineral. Clínica Fisiolife, o melhor da tecnologia médica e exames laboratoriais com preços acessíveis em timon. Fisiolife, mais saúde pra você. E Big Leste, a limpadora de fossas do professor Ladislau. Telefones 3212-6935 e 8845-7909. Big Leste, agora também em autos.